Placas eletrônicas, é mais parecido com uma placa de computador. O chip é um pequeno mecanismo que abarca várias coisas. Uma placa eletrônica, uma placa mãe de um computador é bem mais complexa, entendeu? Uma central de comando já é bem maior a coisa. Isso às vezes fica implantado nos chakras. Então, uma placa eletrônica na cabeça. A cabeça dessa pessoa, quando abaixa a vibração, quase que não é dela, entendeu? Tem tanta interferência ali, tanto interesse naquela cabeça, que ela nem pode imaginar.